Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Hoje nós vamos ser simples, sabe o que é simples, pessoal? Porque hoje eu vou almoçar ovo. Eu vou inventar uma comidinha com ovo aqui, gente. Chega de comer carne, tá? Não é que chega de comer carne, tem dia que a gente não pode comer carne também, né, pessoal? A gente tem que ser verdadeira. É, ué. Mas antes, pessoal, eu quero falar só um tiquinho. Você está só... Pedrina, como você fala, vai lá o direto, direto na... Nossa, meu amei. Arruma a edição. Vai logo direto no assunto, Pedrina. Você fala muito antes da receita. Calma, só um pouquinho. Só um pouquinho, prometo. Então, pessoal, eu estou muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, porque assim, quando a gente está progredindo, a gente fica feliz, feliz. E sempre agradecendo a Deus, gratidão por todos, todos, todos e todos. Todos os meus inscritos, aquelas pessoinhas que trabalham comigo. E é disso que eu vou falar agora, pessoal. É, num vídeo anterior, eu falei que estava entrando um novo editor no lugar do Claudio, que o Claudio começou a trabalhar, porém, agora ele não pode mais editar. Então, está entrando o Paulo. Gente, top demais, pessoal. Vamos lá ver a edição do Paulo. Gente, ele está arrasando. Cara, é fera, hein, meu? Vamos lá. Vamos lá no meu último vídeo, pessoal, pra vocês verem. Eu dei muita risada, ficou muito engraçado. Ele está arrasando, ele está arrasando nas edições, pessoal. E o que é, a gente tem que falar, viu? Pessoal, tem também o Jean, também, que é muito profissional. Mas o Paulo está arrasando. Vão lá. Não é conversinha fiada, gente. Vão lá conferir. Eu vou deixar o contato de todos. Do Ebert, que cuida das minhas redes sociais, do meu canal. Do Jean, vou deixar mais uma vez. E do Paulo, também, que está arrasando. Top demais. Edirina, você já falou muito. Bora lá na receita. Pessoal, vizinho, estou ouvindo música. Espero que não atrapalhe meu vídeo. Nossa, a música está muito alta, pessoal. De repente, pode dar direito a autoral no meu vídeo. É verdade. Bora lá, pessoal. Aqui eu tenho uma panela, já com um pouco de óleo. Eu coloquei umas quatro colheres de sopa de óleo, pessoal. Aqui eu tenho molho de tomate. Tenho quatro ovos. Pessoal, olha. Que comidinhas simples. Mas vai ficar muito legal. Aqui, pessoal, eu tenho alho, sal, tempero baiano, orégano e coentro. Não tenho cebola, pessoal. Porque a cebola está caro. Não dá para a gente estar comprando cebola. Mas se tivesse cebola, com certeza, eu iria colocar cebola também. E olha que simples, pessoal. Espero que vocês estejam visualizando. Vai ser esse nosso almocinho, meu, da Maria e da minha mãe. Como vocês sabem, pessoal, bora eu e minha mãe. Meus filhos, de vez em quando vêm me visitar, meus netos. Tenho três netos. Duas netas e um netinho. Tenho a Maria Eduarda, mais velha. Tenho a Estézinha. E tenho o Michelzinho, que é o mais novo. Agora, já está ficando dourado o óleo. Ficando dourado o óleo. Ficando dourado o óleo. O óleo não, pessoal. Desculpa. O óleo. Já está começando a dourar. Aumentei o fogo. Agora vamos colocar o resto dos temperos. E olha que delícia, gente. Agora vamos colocar o molho. E é rápido, viu, pessoal? E vocês vão amar. Olha, pessoal, eu esqueci de pegar o principal. Pessoal, agora eu vou colocar também um pouquinho de creme de leite. Um pouco. Hum, é de menos umas cem gramas de creme de leite. E agora, pessoal, bora lá. Vamos colocar os ovos. Não precisa misturar agora, ok? O que vamos fazer? Pegar a tampa, tampar. Agora vamos abaixar o fogo. Já, já eu volto. Voltando pra finalizar a nossa receitinha. Receitinha não, gente. É a nossa comidinha que inventei. E olha, pessoal, olha como ficou. Olha nosso prato de hoje, como vai ser. Nossa misturinha. Agora eu vou desligar o fogo. Pessoal, olha, não esqueçam que quando vocês colocam os ovos, tem que tampar, abaixar o fogo e deixar que ele vai cozinhar automaticamente. Não precisa nem ficar mexendo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês, claro, né, pessoal, como ficou. Olha. E é isso que nós vamos almoçar hoje. Vamos almoçar essa misturinha de ovos, arroz, feijão novo que sobrou de ontem. Vou esquentar. E uma seladinha de alface, gente. Tem alguma coisa melhor? Não tem. Não tem, né, pessoal? Vou colocar de volta aqui. E ainda vou arrumar outras coisas. E eu espero que vocês tenham gostado. E não posso esquecer de falar pra vocês que eu amo vocês demais. E desde já, pessoal, eu quero pedir pra vocês, olha, vão lá no meu Insta. Tem bastante coisa legal. Vão lá no Insta, na página Receitas da Pedrina. Bora lá, pessoal, deixem like. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram também, gente, deixem desse like, que é com vocês que eu aprendo. E até a próxima receita.